Eu cheguei no mais semifinal Eu cheguei na segunda Rimou bem, hein, Maicon Porra, ganhou o som da foda É, você perdeu a primeira vez que o Maicon mandou a ideologia da hora, hein, Jason Vai, vai, vai Puxa um barato, mano Puxa um barato, cara Ah, vai bem com o switch, Maicon Vai, gay Isso é roda cultural Onde rola o bang bang O que cê quer ver? Cheguei! Isso é roda cultural Onde rola o bang bang O que cês querem ver? Sangue! Guaia! Só pra fazer memória A rima é com o Gassação Deixa eu contar minha história Cê tá ligado, parceiro Que é a minha primeira vez Eu cheguei Gassação, primeiro freguês Aí, no improvisado Abaixou a cabeça Porque ele tomou fã e esculacho, tio Cê tá ligado, lembrando da história Primeira vez Peguei os apresentadores Sai com a vitória, tio Cê tá ligado Que é improvisação Gassação depois Me dá uma explicação, mano Cê tá ligado Que é punchline E ele disse Breno, mano Como que cê faz freestyle, tio? E eu disse E até o fim E mais desse jeito, parceiro Que um dia Você vai ganhar de mim Olha só que ironia A batalha A batalha outro dia Ele que me ganhou nessa aposentadoria Mas só que eu não tô aposentado Porque hoje é outro round E a revanche Tá poesa pro seu lado, mano Terminei minha história Vai, vai, vai Conta a sua aí Seu dia de glória Vem geral Vem geral Vem geral Bota o beat aí Fato verídico Cê puxa Vem Explicação E eu não vou construir Cê sabe que é Gastação que vem pra evoluir Cê sabe que a gente Sempre vai ser amigo Sabe que agora é essa trajetória E se eu perdi e você vencer Eu vou tá lá do seu lado Porque amigo de verdade Sempre aplaudir a vitória Uou Barulho pra batalha Uou Por ordem de rima Barulho pra Brendo Uou Gastação Uou Brendo Uou Gastação Uou Pé de mão Mão pra Brendo Mão pra gastação Bota um beat da hora aí mano Mas ele fica 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 Tá bom esse beat Seu grande Vem assim ó 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 É o vale É o vale É o vale É o vale fazendo freestyler É o vale É o vale É o vale fazendo freestyler Mano agora eu vou aqui rimar Cê sabe que agora eu vou chegando pra prosperar Cê sabe que eu vim é pra te atacar E cê sabe que é gastação que é amigo que sempre vai te ajudar Você mudou minha mente Seu a ideologia Cê sabe que agora não rimam mais pederachia Cê sabe que agora mano É essência que contagia Minha visão agora é passar a visão com os menores todo dia Porque é isso que eles precisam Cê sabe que agora eu vou chegando E eu tenho um sistema emocional Cê sabe que agora eu vou rimando Por isso eu vou cantando aqui na trajetória Porque eu vou rimando Bossa da visão Cê sabe que agora eu sou novo integrante Porque o outro é a informação Muita resposta Brandon 46 Ah não parço foi só atualização Vai 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 E aí Nós somos cip-hop Nós somos uma gang O que cês querem ver? Sangue! Nós somos cip-hop Nós somos uma gang O que cês querem ver? Sangue! O gastação é meu amigo E pode crer que nós ainda faz um som Só que cê melhorou na rima Significa que você foi um aluno E o professor foi muito bom Tio Cê tá ligado mano Why? Que eu vou chegando aqui no improvisado Não é questão de fazer história irmão É questão de treinar Fazer o meu rap E deixar o meu legado tio Cê tá ligado meu mano Cê até falou que vai passando a visão Já que eu tô falando de história e memória O meu legado é tirar os menor da casa de reabilitação Porque eles não precisam pra lá Porque cê pode ter certeza Mano que droga eles não vão usar Cê tá ligado parceiro que esse é regime Pra ensinar que o rap não tem nada a ver com crime tio Cê tá ligado que eu tenho paciência Porque pra mim o rap só tem a ver com consciência O que cê faz? O que cê faz? Qual é sua missão? E pra os menor sempre passa a visão tio Então demorou nas suas apostas Já que é dois MC de conhecimento Esmagando os MC mais bosta Terceiro! 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 Uh! Terceiro limite Vai! Que que você quer? Não deixa esse limite assim Não precisa, nossa, agora Ei! 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 Ó! Senhor! Vem comigo hein! Vem! Vem! Não! Puxa aí, puxa aí Puxa aí Vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! O papete melhor jogo não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar? Essa lembrada quer se afaxar na brasa Amor, aconchego e família Volta pra suas casas Volta pra suas casas e procura um trabalho Porque cê sabe que isso que é Ter postura Porque gastação faz pela cultura Só voltar pra casa não muda o fato de ter sofrido Na ditadura Na improvisação, voltar pra casa, arrumar um trabalho Cuidados irmão, tio Cê tá ligado que agora me acompanha Voltar pra casa com o troféu dá muito orgulho pra minha mãe Mas agora eu vou falar que nem troféu é tudo Porque cê sabe que agora você toma um spoiler Troféu não é tudo, reconhecimento não é tudo Porque um artista só ganha reconhecimento depois que morre Cê tá ligado que essa é levada Só que eu vou dizer que o Breno não trabalha só com decorada Porque eu também não faço só barulho Mostra que eu virei um homem pra minha mãe ter o dar orgulho Eu também dou orgulho todo dia Sabe que agora eu vou chegando rimando é na moral Minha mãe ela sempre vai aplaudir a minha coelhia Eu sempre vou honrar até varrendo o quintal Minha mãe eu nunca falei mal Ela é enfermeira e eu técnico de enfermagem Salvando vida no hospital Cê tá ligado que ideia crítica Depois eu falei pra eles vão parar no hospital Vou virar um educador físico, mano É isso, cê sabe que eu chego pesado Sistema hospitalar, hoje você que vai pra lá Cê sabe que a estação chega pra constar Eu dou a comida pro mendigo Pra ele nunca precisar se eu hospitalar Tem mais uma, uma dele e depois uma minha, quatro Vai, solta o beat Aí, só pra você entender Dá comida pro mendigo Que a mão esquerda faz a direita Nem precisa saber, mano É caridade, nunca tem a ver com vangloria Mano, eu não vou fazer o que a direita faz Cê sabe que eu chego pesado Agora, mano, eu vou representando Aqui no improvisado Primeiramente, eu ajudo os mendigo E pau no cu do nosso estado Uou Só tá pegando um brendo, cara Pegando mais uma Só que na rima eu dou cem por cento Direita e esquerda Deixa o som que nós tá tomando no centro, mano Eu tô ligado com essa redondeza Aí, Planalto Hoje eu vou virar a sua mesa Barulho pra gastação Barulho pra gastação Uou Brando Uou Isso aqui é um batalha Vai ser Vamos prestar ali do campeão Vamos prestar ali do campeão Vamos prestar ali do campeão